Partiu festa, mesversário de Miguelzinho, tem a mão, pintinho amarelinho, pintinho de mel. Bora lá ver que essa turma aprontou. O tio não disse que era sete e meia? Hã? Vem cá, o tio não disse que era sete e meia, Biel e Arthur? Beleza, mas eu vou ficar aqui. Vamos, os dois, volta pra casa. Não. Não, não chegou. Tudo bem. Lucas? Oi, filho. Já chegaram, vai ficar aqui com vocês um pouco, ele tá fazendo as coisinhas dele. Viu? Fica com o tio aí, era sete e meia. Uma veriguasse, o quarto tá... Como é que tá o quarto? Hum? Casa é de vocês, né, amores? Hum? Sem, 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 jamais exibe... Ei, vamos. Não, não pode amarrotar a roupa que a gente vai no aniversário. E por que você não se arrumou? Porque o tio é mais adulto e o tio tem um tempo diferente de vocês. Aí a gente vai de Ferrari, vai de quê? Não, vai de ônibus mesmo, que é aqui... Não, vai de Ferrari, meu bem. Eu quero de Ferrari. Você gosta de andar de ônibus? Não. Por quê? Porque não gosto. Ô, ônibus é muito ruim, eu já andei uma vez, né? Sim. Aí eu, minha avó, fazia uns seis pão pra me levar. Levar pra onde? Do ônibus até Aracaju. De Santa Mara até Aracaju. Aí foi... Querido, querido, parou. Querido, parou. Foi em 2018, 2017. Sei lá. Eu não entendi nada aqui desse... Mas aí ela fazia seis pão pra me levar. Tio Valtinho. Você viu quem? Tio Valtinho. Tio Valtinho. Quem é Tio Valtinho, Arthur? Meu tio. É o seu tio, né? O tio de verdade, né? Não, deixa eu contar a história. Conte. Aí, minha avó fazia seis pão pra me levar. Ah, a história do pão. Querido, meu amor, tá ótimo, querido. Porque aí, a gente fazia assim, olha. De Santa Mara, eu pegava um ônibus. Sim. Fazia seis pão. Mas você ia fazer o quê lá em Santa Mara? Pegar a promessa, hein? Ficar com minha avó? Sua avó tá sempre fiada na sua... Eu tenho que ajudar ela. Muito bem. Você sabe rezar, Biel? Não. Ele nunca rezou. Vegano. Quando ele vai... Vegano. Vegano. Quem é vegano, menino? É você. É veganão. Quem arrumou vocês assim, igualzinho, com sapatão? Hum? Eu vou amassar sua cabeça, viu? Não, meu amor. Você tem um... Nada você muda de humor. Não vai amassar a cabeça do tipo coisa nenhuma. Você. Você. Não dá ver um pratinho de... Ó, é pronta. De emoji? Que é, Manoel? Mas aí, você vai saber o tema, amiga. É. A gente tá uma confusão, essa coisa aqui, né? Não, se tiver pratinho de coisa. E é... Pra escolher aqui as coisas... Manoel, é pra filha. Ah, vou pra filha. É filho, meu amor. É um evento todo mês. Misericórdia, minha gente. É isso que eu digo, veio a vocês. Use camisinha. Ó, que loucura. Agora eu fui toda... Bota aqui, minha gente. Misericórdia. Gente, aconteceu a arte. Perrengue da porra. Perrengue, meu amigo. Olha, o Miguel tem que valorizar tanto. Misericórdia. Agora eu fui. Ô, meu amor, você tá descansando a sua beleza. Miguel, desmancha esse bico, filha. Você tem que ser simpático com seus convidados. Ah, mamãe, eu entendi o que você disse. Desmancha esse bico, filha. Cara, é só o que me faltava. Fui lá na Alexa, mandou botar o João Gomes. Vocês acreditam? Desça daí, candela seca. Você ia mostrar o menino. Faz igual. Alexa, desligar. Não! Alexa, desligar. Toma. Alexa! Alexa! Tocando músicas de João Gomes no Spotify. Sai! Alexa, desligar. Alexa, desligar. Alexa, desligar. Bruxa. Alexa, desligar. Alexa! Alexa, desligar. Ai! Ele tirou o negócio. Sai, parou. Ele conseguiu gravar o negócio. Parou. Atuou, atuou. Atuou. Bia, parou. Biel. Olha como mostrou as unhas. Você tá ficando suado. Se você... Pô, mas seu. Se você... Se você é o mais orado. Sente que você dá exemplo ao Biel. Vá. Vá, Arthur. Eu tô mais riscoado agora. Biel, pode tirar a camisa, Biel. Não, tem ele não. Você vai pra festa, Biel. Não, tem ele não. Não pode tirar a camisa, Biel. Já me arrependi. Não, Arthur. Vá, Arthur. Vá, Arthur. Vá, Arthur. Vá, Arthur. Mas vai sentar os dois. Vai matar... Senta os dois aqui. Biel. Biel. Senta os dois aqui pra assistir enquanto termina. Vá. Vá, vai ligar o A, certo? Vamos. Então não vai mais. Arthur, obedeça. Não vai tirar... Não vai tirar a camisa. Ah, deixa pra lá. Ligar o A pro Biel. Tá muito suando. Mas o tio já ligou o ar-condicionado. Vai ficar friozinho já, já. Pera aí. Pronto. Ah, Arthur. Ele gostou de você. Você vai ver se é babadeiro já. O tio vai botar desenho. Mas não vai tirar a camisa. Não vai ficar peladinho na casa do tio. Viu? Que ele vai sair. Eu tô com o tio. Combinado? Com o quê? Eu tô com o tio. Você é uma mulher? Não. O tio é homem. Ele tá achando que você é uma senhora. Não, o senhor é anão. É homem, é amigo do tio. É as pelancas do tio, é? A gente vai ter que ir de Ferrari. A gente vai ter que ir de Ferrari. Mas, mano, eu tenho que ir de Ferrari. Eu quero ir de Ferrari. Acostumado na defusa. Diga uma coisa. Quando eu chegar lá, meu filho vai se comportar. Certeza absoluta. Não sentir verdade. Biel, só tem dois lugares na Ferrari. Aí eu vou de pé. Você tá se lambendo, é, meu filho? Não, foi o... Esse negócio aí foi... Quem deu isso aí ali? Nunca, gente. Já tá no segundo potinho desse. Você não é comer docinho lá, não, Biel? Bob Trela. Ele não é o Bob Trela, não, meu filho. Esse é o Bob Concha. É o Bob Trela. Por quê? Porque é o Concha. O Concha. É. Vamos. É um poder mágico, tá vendo? É não, querida. É tecnologia. Você vai entender quando tiver mais velho. Vamos. Vamos. O que foi que rolou, Elayne? O que foi ali? O que ele derrubou em cima dele? Derruba. Eu vou pegar. Isso foi coisa sua, não foi? Eu fui pegar. Cadê? Ô, Lucas. Meu Deus do céu. Biel, não chore, não. O que foi? Derruba onde? Cadê? Cadê, tio? E eu disse... Chore não, chore não. Não, não chore. Vai, coisar. Você deu a luta pra esse aqui, a criança, na hora de sair pra festa. Chore não. Ajude, vai. Pega o pano pra limpar, vai. Quer outro? É claro que ele não quer. Você acabou de passar por um momento com o estrangeiro e ele vai querer outro. Eles estão brigando muito. E você não vai andar comigo? Esse monte de carregador parece que ainda vem a doida, viu? Já botaram isso? Passou, 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 passou. Vamos, gente. Eu não vou mais. Começa aniversário. Eu não vou... Arthur, eu não vou mais pra aniversário nenhum. Mas é tudo culpa de Lucas, porque deu todinho e orgulho da criança toda da festa. Biel parou. Biel parou. Vamos, vamos. Tem bolo lá. Não vai caber todo mundo no aniversário. Gente, não cabe todo mundo. Tem pula, pula, tem tudo. Vai. Vamos. Pronto. Vai ter pula, pula, vai ter pula, vai ter pula. O bom é que tem devolução, senhor. Pronto, parou de chorar, vamos. Não tem como não, tá precisando. E não me inventem de dormir lá no aniversário. Entendeu? Esse fogueteu tá todinho. Vai cantando, quem gosta de música. Bessa não, querido. O João Gomes. Eu tô querendo te encontrar de novo. Eu fui pegar pra você, Biel. Você e eu todos. Então, diga. Então, olha, Biel. Eu desculpo, meu irmão. Olha, Biel. Então, falei ao papai que não é pra mim bater, não. Vai bater sim. Vai não. Ô, de casa. Cadê, gente, a festa? Tô de fora. Querida? Cheguei. É aqui. Oi, mamãe. É aqui a festa? É, é. Tá lá embaixo. Aqui nessa casa? É lá embaixo. É? É. E em qual lugar? Mas a festa é aqui embaixo? É embaixo. Gente, quem é? No salão de festa. Ah, no salão de festa. Desculpa, eu pensei que tava na casa errada. É aqui não, gente. Volta no salão de festa. Não é pra falar da comida. Quando vê isso, é duas jujubas. Esse negócio de mensagem é só pra gente... Não, é no próximo. Não, meu gente. Essas festas é só duas jujubas. Uma pra você e pro seu irmão. Não. A gente fala de mensagem é só pra ganhar presente. Viu? Olha, gente, é incrível como as coisas são, viu? Até a água acabou aqui no prédio hoje. E aí, nunca acabou. Nunca faltou. Nunca faltou a água que foi a primeira vez hoje. E aí, eu não sou uma banha ainda. Eu não vou estar mais acuado que Miguel. É simples, mas é bem de coração, tá? E aí, tá, Ué? Amigo, mentira, Ué? Olha, nem a gente tinha pensado nisso. Nem a gente tinha pensado nisso. Amigo, você arrasou. Parabéns. Sabe por quê? Hoje em dia a gente tem que digital. Imagina se a gente perde quando a gente... Ah, não acredito, amigo. Você arrasou. Só foi na minha vez. Ah, amigo. Muito obrigada, velho. Meu. Caramba, tudo registrado. Tudo registrado, amigo. Você arrasou. E aí? Olha pra que arrasou. Eita, vai. Essas fotos aqui é... É tudo, viu? Amigo, você arrasou. Meu Deus, eu tremia tanto nesse mundo. Tremia tanto nesse mundo. Eita, meu pé como ele estava inchado. Nossa, dá pra inchada. Gente, eu tô muito chocada com esse presente. Felipe. Amigo, você arrasou, velho. Olha isso, gente. Tipo assim, tem lá do início que é foto pra caramba, né? Aí ele deixou, tipo assim, tudo registrado, cara. Olha que negócio massa. Tipo, a hora do nascimento do Miguel. Olha isso aqui, gente. Meu, sério, muito feliz. Amigo. Porque geralmente a gente deixa tudo registrado no celular. Nem eu tinha pensado nisso. Olha os momentos todinho. Sempre que quiser. Olha. Olha que foto linda. Tá os momentos todinho. Meu Deus, que foto linda, gente. Olha o Miguelzinho. Olha o Miguelzinho. Olha o Miguelzinho. Olha o Miguelzinho. Gente, agora pense no churrasquinho bom. Rapaz, que arrasou. Gente, que delícia. Tá todo mundo elogiando pra quem for aqui de Maceió. Deixar o arroba pra vocês, que é gostoso, viu? Olha. Fazer vontade em vocês aí. Tá bom, bicho meu. Amigo. Eu tenho uma coisa pra você, viu? Eu amei esse presente. Muito obrigado. Amigo. Gente, ele mandou um álbum aqui, olha. Do dia do Nascimento do Miguel. Do dia do Nascimento do Miguel. Tá as fotos todinho aqui, minha gente. Olha. Quer ver? Peraí. Olha. Tá as fotos todinho. Tudo tipo de massa a passo, cara. Olha isso. Que massa. Ele colocou tudo, minha gente. Eu tô muito chocada. Ah, caramba. E mesmo, viu? E tá tudinho aqui, né, amiga? As fotos todinho, né? Olha que lindo. Todos os momentos. Olha pra aqui, minha gente. Olha. O caminho mais tremia tanto. Eita, gente. Por isso que eu não fiquei nervoso nesse dia. Olha a gente marinha. Eu vou esquecer desse dia. Com certeza. Não é momento ainda, não. Não é momento. Querido, vamos. Depois brinca aí. Vamos. Ei, meu amor. Menino. Ai, Deus me liga. Eita, cadê, gente? Meu Deus do céu. Qual foi o tema, hein? Não tem tema, não. É pintinho amarelinho. Criatividade foi bom, gente. Aí foi de pato, foi o tema. Não, nega, pintinho amarelinho. Ah, meu Deus, você que é padrinho. Você trouxe um grande presente. Aqui, meu amor, é o iPhone. É, porque ele já cresce e já tem. Não sei mais o que dá, não. Tá ótimo. Vai segurando. Tá perfeito. É. 18 anos, tá tudo ok. Eu não tenho o que comprar, meu amor. Eu não tenho intimidade com criança. Entendeu? Eu dei um sapato no dia desse menino. Aqui, o mensário, aí já vale por todos os aniversários. Quando ele fizer 20 anos, eu dou mais presente. Não tem que vender o iPhone pra ganhar. Não é? Ele vai amar. É a tecnologia. Tô nem aí. Aí ele já quer, ele já quer. Não é melhor. Entendeu? Pronto. Tá ótimo. Vem me dar a bola agora. Essa camisa é básica, é? Sim, meu Deus. Calma, ainda não é minha coleção. Calma. Menina, como tá gata? Gente, que bronzão. Gente. Vocês precisam perguntar pra criança, coisa mais linda do tio, se eles gostam das fantasias que vocês botam neles. Olha, detestou. É a confirmação. E desistindo pra pegar esse copo azul. Deixa ele pegar o copinho. E o homem dizendo, é de adulto e ele pequeno. Ele é um mini adulto, não tem problema não. É o quê? Cachorro quente, meu príncipe. É cachorro quente? É vinagrete. Churrasco, né? Meu gente, é um aniversário. Venham pra cá, venham pra cá, venham pra cá. Passa pra cá. Já vou comer, já esquece. Passa pra cá. Querida coxinha minha. Ei. Aí você escolhe. Eu não gosto de comer qualquer coisa. Todo mês é... Amigo, todo mês é feito. Por que você inventou, hein, mulher? Ah, eu não pensei, não. Como é que a gente tem um aniversário todo mês? Mulher, eu tenho 30 anos, eu tive dois aniversários na vida. Gente, a animação da festa tá assim, magra. Ai, você tá de criança, calma. Já deu tudo coisa. Tá gostando? Ai. Ele já vai começar com os defeitos da minha festa. Já, comece. É, eu vou começar. Pare com isso. Gente, não cabe vocês dois nessa cadeia. Não cabe a pena feca. É que eu me comecei. Oi, meu amor. Eu sei, querida, eu também não comi. Tome, olha. Isso aqui que fez. Aqui é assim. Aqui é assim. É o mês-versário. O conceito do mês-versário é maravilhoso, porque a única pessoa que não curte é Miguel. Tá dormindo. Querida, não é o momento ainda, pelo amor de Deus. Pega de ser doido. Aqui é o mês-versário, entendeu? Sem calma. Não, minha filha, esse é o meu. Eu comei, eu come você. Você tá brincando com o tio, hein? Como? Como é o nome do tio? Sei lá, tio. Ó, tio. Você sabe assim o nome do tio? É tio. Tio Bu? Tio quê? Seu doidinho. Tio Bubu. Bob e Bubu. Bob e Bubu? Bob e Bubu? Não, é só Bubu. É Bob e Bubu, é. É Bob e Bubu. Não é só tio Bubu É Bubu Bate Brincou muito Tá cansado Brincou de que? Diga para o tio Pega pega foi com tio Bubu Abriu Abriu Aqui é o bem cheio Bem cheio de água Bem cheio de água É trabalhar quem rapaz Eu vou Eu vou molhar Por favor Sim Vai sim Eu não Por favor Vai sim Não tio Tá vazio Tá vazio Tá vazio Tá vazio Gente Tava falando aqui com o Emily e com o Babau Que eles tem que ter paciência viu Porque ó O primeiro tema foi futebol de sabão Dessa vez é do pitinho amarelinho ó Que lindo eu amei O pitinho amarelinho tá aqui Ele tá aqui Eu dormi Já acordei Já botei no braço Chorou entreguei pro papai e pra mamãe Mas eu tô aqui eu Pra Babau Tudo bom meu amor? Boa noite Eu tô aqui Tô aqui Tô aqui Cansando Gente hein Babau já dormiu Miguel então olha A gente tem que ir embora Ela passei sete horas toda vez Já aconteceu uma atrasa até a água Falou mesmo Qual é o próximo tema? Próximo tema Bom o primeiro foi o Foi o Futebol de sabão Eu tava falando Haja paciência de vocês né não? Aí eu disse pra ele Minha filha Será que vai precisar todo mês Esses tão lindos Eu amei Azul Eu achava que era fundo do mar Quando eu vi vocês assim Eu achava que era de sereia juro Não amigo É que tá uma paleta de cores só tem Amigo Então é Meu Deus do céu Sofia mijando no tapete Ah é porque na paleta de cores né Azul também É uma paleta de cores amigo Ah eu achava que era sereia a fundo do mar Quando eu vi vocês assim Mas é porque tem a mara ali olha Deixa eu ver se é de verdade É de verdade é de enfeite hein Emily As duas partas só uma de verdade Deixa eu ver qual é de verdade Ah pode não Deixa eu ver Ai meu Deus não sei se eu Não posso comer quase nada né Pelo menos tem um churrasquinho ali Vou torar agora Vou comer tudo Oi ela Quanto tempo meu amor Você tá muito surrindo Você tá bem? Tô bem graças Cadê você pra cuidar de mim Que não apareceu lá em Aracaju hein? Tô aqui em Maceió Ó Ele agora virou Nasceu esse E foi cunhado Eita Esse cunhado Meu Deus eu não me acostumei ainda Tem um tecido né Isso eu posso ó Frango Coitinho 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 Ai Mulher Se não tem uma barriga até em casa ninguém tem Ó Mas eu posso isso aqui eu posso Amigo Não tem como trazer Um churrasquinho Só coitinho de carne Por favor Proteine eu posso Proteine não faz mal Ai mas pra mim Comidinha de festa Pra aqui ó Vou mostrar Agora comidinha de festa Assim Bruninha A minha melhor que tem Sabia? E já comeram as coxinhas? Foi porque as coxinhas Olha Não fui eu viu Gente acabou a comida Pelo amor de Deus É um mês-versário viu Ó olha Oi meu querido Trouxe o que? Deixa eu olhar Como é que minha filha Como é que minha filha tá Meu Deus Ela não vai Ela não quer Menino É um mês-versário todo mundo Eles são convidadíssimos Agora o meu Nunca vinha um presente No meu Eu não tinha visto ela pessoalmente não ainda É trouxa Que ela e ele Como é que vai? Querida é um aniversário de criança viu? Não vou beber não Vou falar Vai comer um docinho Não Gente os parabéns A gente canta quando ele acordar É isso ou é? Tá com fome né meu príncipe? Já chegou né meu amor? Cada centavo dessa sacola vazia aqui Ele vai comer tudo Como é que pode? Meu amor Meu amor Não Não É festa de criança Você já tá com cara de doida viu? Eu tava com uma garrafa aperta aqui ó E de quem foi isso aqui? Não 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 Eu tô aqui com portada socialmente Entendeu? Fina Como é que são né? Vamos lá Tá Vamos portada Meu Deus do céu Como é que podem esses dois pinguinhos hein gente? Falando sério agora Olha como dá moral pra ele Falando sério Ele não tá dando moral querida Gente Ai meu Deus Meus dois afilhados Vocês acreditam? Ó Ela querendo pegar na mão dele Ela tá alçada Ela tá alçada mesmo Meu Deus Vestido feio foi esse mena? É... Gente como... Como... A missionária tá bem ousada né? Mas é brincadeira Ei gente mas olha De verdade É fruto a vida pessoal É fruto né gente? Pensa numa turma que sai menino né? É só pra fazer história Daqui a pouco faz tudo É a nova geração lá Turma do carinho maior Meu Deus do céu A carinha dela olha Meu Deus Miguelzinho Ela tá apaixonada 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 Ele tá odiando a fantasia Tu quem é essas crianças que você acabou de... Eu não vou ajudar de jeito nenhum Deixa eu olhar essa refrigerante Ó olha menino Refrigerante mudou agora de espumagem Foi... Vocês vão na onda viu? Nossa Ela segura sozinha aí Tá vendo como tá forte? Deu... Ó ó ó ó ó ó Não querendo só abrir a coisa pesada viu? Querida Não era pra você tá com a querida Deixa eu falar Vou postar uma foto com eles dois gente Que eu não tenho foto com meus dois afilhados Meu Deus tem que vir junto Aí se tirar ela dá show É maluco Olha Não deu não show não Essa tem medo de morrer de fome não Olha aí Ó Querido Gente Tá tudo bem meu amor Tá tudo bem Aqui não vai ter esse problema não Maria Resolvido Gente Passado Gente Pelo amor de Deus A babá A babá da criança Ela não ia beber Olha ali Tudo? Tudo bom meu amor? Tá maravilhoso Eu sei Eu acho que tá tudo ok por enquanto Vai se divertir mulher Entendeu? É 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 Isso Você quer ir pra barra? Quero Não mulher eu não vou levar Tô brincando Vai te levar é? Claro que vou Óbvio que não mulher Vai ser doida Eu sou brincalhão Vestido de velha Malu É que as vezes a gente tem que Uma coisa eu vou dizer Você está uma mãe Absolutamente gata Viu minha filha Não tem que me arroja Não conquistei Não a ver não Eu detono mas também não escraxo A verdade é a verdade Também filha Conquista Conquista ele filhota Olha que linda Ela tá amando Não é linda amigo? Olha que linda Olha que linda Oh meu Deus Ai ela tá conquistando gente Daqui a pouco o Lucas vai querer levar pra casa Já conhece o cara né? Ela tá amando Olha que linda Não Filha dá um sorrisinho filha Dá filha Por favor Olha que linda E essa princesa linda Amor Eu não tô entendendo Essa roupa dela Olha pra isso Ai Deus Eu vou carregar pra casa Vem cá titia Vem cá Meu Deus Que linda Que linda Oi titia Veja como está lindo Deus beija É um pedido de mel É Você já foi ver a Maria já Você já foi dar uma piscadinha pra sua paquera Oh meu Deus, que lindo gente Isso é coisa mais gostosa Fico olhando Tem que conquistar o sogrinho Chegamos aqui No aniversário de Miguelzinho O pai veio de estudo praiano Eu pedi ele a localização Ele mandou o número de um hospital Você mandou errado Não, você mandou o negócio errado Não foi nem localização Trouxe Maria Luísa Pra festa de Miguel Porque são melhores amigos Não é amiga Ela é missionária da igreja Meu amigo, deixa eu te contar uma coisa Maria nunca sorriu com ninguém Mas ela é legal com todo mundo Não tem nada a ver não É amizade Amizade e vida Amiguelzinho e Maria Não Ela é paquerada Não, quem é paquerada Não tem nem idade de paquerar A menina da igreja Né pai Ai Lulu Não, Lulu Não dá não 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 Faça um pratinho pra ela Tá com fome Vai, coma Coma Gente, o Paulo Tá uma delícia Viu Tá uma Daqui a pouco Tá pra caindo do outro Ontem é casado Tá ali a ela Viu É Tá ali a ela Tá só Olha Tá só ali olhando Não sei Olha um gatinho cianês desse Amém Oi Miguel Melhor amigo da Maria Luísa Né amiguinho Né Miguel Que namorado Que namorado Deve ser conviteira Não Não tem nada a ver não Porque se puxar o pai Eu sei quem é o pai Vai ser amiguinho Não O pai é gente boa Mas é amiguinho da Maria Ela tá ali Não sai de perto Olha aí Olha aí Pelo amor de Deus Pai, tira o olho do Miguel Pai Painho Pelo amor de Deus É não É coisa da igreja Não É negócio da igreja Não É coisa da igreja Coisa da igreja Minha gente Quem era Ron Ron É pra isso Quem era Quem era Na minha Pra isso Pazão Que se tornou Graças a Deus Morron de pai Pai Amigo Amigo como é Oi meu lindo Tudo bom Tá convidado sempre Viu Criança já tem um iPhone Quantos anos hein Arthur Ela tá falando que você pode vir todos os meses Pronto Vou vir amanhã Olha que loucura Amanhã não sai de um mês Sai de um mês Arthur Gente Ele perguntando se os doces É de borracha Só que pode comer Lucas Porque você é assim hein Lucas Essa casa pode comer Amigão Por que pode não Amiguitão Eu não sabia Cadê o meu gostosão Da área Gente O Lucas me perguntou Muito pra mim Ele Emile Pelo amor de Deus É um amigo Vai que é tranquilo Lipo Oi minha gente Oi Todo lipado Tava na beleza Vocês viram gente Vou só deixar aqui o Instagram Do meu cu de novo Meu cunhado Porque gente Quem não seguiu Ainda tem que seguir Porque ele criou um Instagram novo Não é amigo Que está bombando lá Ó gente Quem ainda não seguiu Siga o meu cunhado Cadê a namoradinha De Miguelzinho Que é assim gente A festa é pra gente A criança só dorme A namorada de Miguelzinho Tá tão linda Não É Você viu como ela se abre Roninha Roninha nunca vi Essa menina se abre Tanto pau Vem quando ela se abre Gente Eu vou postar pra vocês Depois de mais fotos Ela Ela dando Sina de meu Miguelzinho Gente Roninha não se abre Esse jeito Vai levar o Miguelzinho Pra eles Deixa eu falar uma coisa Pra você Eu tenho meu rim Por essa tábua de frios Aqui Eu e neném Porque é assim Veio ela e o outro Rota Vem cá querido A gente deu nosso Rota A gente fez cinco Bubbles hoje Pra comprar Essa tábua de frio Então como Porque gente Eu falei pro Moza Eu falei Vem ouro na tábua de frio Certeza Se ninguém comer Eu vou congelar No meu freezer Com a madeira e tudo Senhora Olha só a recepção Meu Deus do céu A gente só Comprar Eu tava pra você Amiga Porque vocês São dois Dizinhos Asse diferentes Aí eu tenho Eu rir Ô babau Oi Aí eu falei Realmente Eu ia vir em ouro No meio do queijo E ninguém Tá comendo Né Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo caro Pelo amor de Deus Amiga Mas eu adoro Uma bolinha de queijo Eu vou comer Mas eu tô adorando Espetinho Eu tô adorando Espetinho Olha Se eu não comer tudo Hoje Você congela Da próxima Vistobier Isso Gente Agora eu tô muito chocada Com esse dozinho Olha isso Gente É como se fosse Um ovo Só que fosse A gema E ela Simplesmente Fez Como se fosse Realmente um ovo E é um doce Comestível Uma delícia Menino Olha só Quem tá aqui Meu filho E aí Meu boninho Como é que você tá Não me contou aqui Morimão Não me mostra o sapato Tu olha Mas tá tudo bem Meu filho Vai querer fazer Minha Hã? Vai querer fazer Por que Eu não sei de nada Jô Se você não perguntar Se eu sinto dor Meu irmão Não sinto não O único incômodo É só usar a cinta Que é apertada E usa a placa E a ameia também Eu tô usando a ameia Deixa eu mostrar pra tu Mas o que importa Eu sei meu filho Não precisa não Não me mostra não Luca Mas o que importa Você tá bem Graças a Deus E você falar Que meu bebê Deu tudo certo Então agora Tô de resposta O que menino? Bebê? Oxe Já já é o mensário do meu Olha minha gente Quem chegou aqui A missionária Cheguei Ela sorriu Olha minha gente Deus bem É amiga do Miguelzinho Né pai E não Para de comer Meu filho Tá Olha Sofia Não pode ver uma criança Sofia Já quer Vubu Tudo bom Vubu Que é o que Vubu O que é que você tá querendo Vubu Hein milho O que é que você tá querendo Olha só Menino que tá aqui Misericórdia E aí amigo Tá tudo certinho aí Com você Tá tudo bem Valeu meu pai Misericórdia Vubu Filho Só uma perguntinha É todo mês É Porque é todo mês Porque se não fizer zoada Se não fizer a mandriga Dá esculacha Todo mês Dá para o bolso Misericórdia Não tem que aguentar Vubu É todo mês Até o décimo segundo Falei-me meu pai Olha Roninho Roninho Que aí Como ela tá Oi Oi Vubu Filho Isso aqui Não para Oi Oi amigo Tudo certinho aí Já tá no 14 Amigo Meu parceiro aqui Nos prepara tudinho aí Né amigo O pessoal tá amando Churrasquinho Viu Menino O pessoal tá atacando Tudo aqui Viu Misericórdia Ó Ô Ô Ela amiga Ô Ela amiga Olha a bandeja, foi tão difícil de comprar, foi especialmente para ela, foi, foi especialmente para ela, foi, mas eu estou comendo, nem queria comer mais de mim, esse aqui está sem entender, meu irmão, esse aqui está em tarde. Rapaz, isso aí vai dar casamento, viu, é da igreja, está paquerando o Roninho, olha, vai para a igreja, vai para a igreja, para aquela e ela, vai amigazinho. Bom dia, resolvido, amigazinho, 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 amigazinho. O bom é assim, que aqui é todo mundo postando foto, né? O melhor fotógrafo que sim, o homem é diferenciado. Cadê, Malu, vai postar também, Malu? Cadê foto, Malu? Fotos. Como é? O tio aguenta, é isso aí. O tio aguenta como isso? Ô, ô, Maria, boa. Psss, 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 psss. Psss, 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 psss. Psss, psss, psss. Gostei muito dela. Perdeu. 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 É a amiguinha do Miguelzinho. É a maior amiga do Miguelzinho. Gente, olha que eu cheguei. Emelie, eu cheguei por ela e Miguel, viu? Eu também, eu também cheguei. Eu tô chifando. Eu tô chifando. Eu tô chifando. Eu tô chifando. Eu tô chifando, hein? Ele tá aceitando. Eu não vi aquilo ainda, não tinha visto. Todo mundo me viu, menos eu. Ela dá morrinhos, né? Bapinho. Ela dá morrinhos. Oi. Ah, depois ele disse que não tem paciência. Como fica? É cara de desespero. Quer pegar ele lá? Pegue. Tão gostosinha. O preto, rapaz. Meu Deus, tio, ama. Rapaz, já. É, pintinho de mel, eu disse a você. Não quis se dar. Pintinho, foi tanto pintinho de mel pra cá. Olha o que foi agora. Aí nasceu o melzinho. Mas eu disse a você, babau. Você tem o foguinho no ar. Você não para quieto. Você vai parir. Parir? Parir não, como é? Você vai engravidar. Como é mesmo, hein? Você vai fazer filho, eu disse. Jônio. Você vai ser pai. Mas Deus sabe fazer tudo certinho. Não tem conceito. Do jeito que ia. A casa da barra era demais. Ave Maria, a casa da barra que eu diga. Né tio? Mas eu vim pro mundo sim. Pra ser feliz, cheio de saúde. Graças a Deus. Ele não tá entendendo. Eu acho que ele vai ser do joelho. Agora ele já conhece a sua voz da Emile, né? Na hora, né? Ele fala e já obterou na hora. Fala e na hora. E teve uma vez que eu liguei pra ele em vídeo no WhatsApp. Ele ficou olhando pra mim. Eu acho que ele achou que era a sua voz. Vocês dessa família tem uma coisa que eu não sei explicar. Que eu carreguei esse... Olha! Olhando pro pai dele. Você tá vendo? Eu carreguei esse menino nove meses. Eu sofri na amamentação. E olha como ele olha apaixonado pro pai dele. Você tá entendendo? Isso tá entendendo. É o sangue, cu. Eu não sei que vocês tem não. Vocês dessa família não conseguem entender. É o nosso sangue, babau. É, sim. Bicho em malia. Eita, pega. Chegou. Ô, Pinho. Pega, pega, pega. Ô, rapaz. Vai ser um pai aprumado esse, viu? Ai, meu Deus. Ai, que lindos. Os filhos. Ô, Deus. Tá gostando, meu amor? Vem cá. Vai encher primeiro. Vem cá. Encher de quê? Hã? Vai encher de água. Hã? Ô, Tio. Vai encher de água com você. Tio. O Tio bobo disse que a noite não joga. Ele quer jogar água. Se não faz atinho, atinho. Eita, meu pai do céu. Estraga as crianças. Ô, Tio. Não pode não, porque senão você vai ficar dodó, hein? Que é porque quer encher de água. Ó. Ei. Tio. Vamos brincar. Vamos brincar comigo ali no negócio que eu quero ver? Bora. Bora. Eu quero ver um negócio. Bora. Tio bobo. Ele vai comer. Quer brincar? Quero. De quê? Vamos brincar em água. Não. Bora brincar de pitinho amarelinho? Bora. Bora fora. Não, aqui dentro. Não, lá fora. Aqui dentro. Só quer brincar lá fora. Brincadeira do pitinho amarelinho? Não. É legal, ó. Segura aqui. Um pra você. E um pra mim. Vou ensinar como é a brincadeira do pitinho amarelinho. Eeeeee. Vou ensinar aqui, ó. Ó. Tá aqui o pitinho amarelinho. Agora eu vou responder pra você, você... Qual a mão que tá. Certo? Se você ganhar... Se você acertar, você ganha o pitinho amarelinho. Fechou? E eu come. Hã? E o que é homem? É. Viu? Se ele acertar, ele... Ele come também. Qual é a mão? Hã? É. Não, você ganhou. De novo. De novo. Preste atenção. Atenção. Ganhou agora. Ah, né? Coma. Contou o seu medo, né? Ele pode comer de borracha. Ele pode comer de borracha. Pode comer de borracha. Pode comer de borracha. Pode comer de borracha. Ah, bem. Lógico que é de suma, né? pintinho que ele não gostou, não foi, Tio? Tão deformado. Olha, vamos botar ele lá atrás, Tio, que ele foi vestido, que ele já botou ovo, esse pintinho, que ele vive. E eu não queria fazer animador de festa. Peraí, meu amor, que eu vou te dar. Porque eu imagino também como é chato ser um cachorro, comer ração todo dia. A gente não gosta de comer arroz e feijão todo dia, também tem que se colocar no lugar do cachorro. Só um pedacinho de frango. Não é, né, gente? Não mata nada. Viu? Minha filha não aguenta mais ração. Eu entendo. Eita, sujou. Sujou não, peraí. Sujou muito, ué. Sujou de óleo de frango? Meu Deus. Meu Deus do céu, vejo esses meus amigos. Ei, você tá linda, mãe, viu? Eu amei. Eu amei você, mãe, de verdade. Tô te achando tão mais responsável. Você sempre foi, não foi, amiga? Tô, minha amiga mesmo. Olha, agora aqui também tá aprumado, viu? Eu amo esse casal, gente. Vai dormir já, ela é? Tá dormindo? Porque tomo leite, apaga. Oh, meu Deus. Meus amigos viraram pais, é tão estranhos. Dá uma olhadinha de vez em quando, meus papais vai se divertir. É um tipo de pai aprumado, viu, maluco? Você arrumou? Ei, meu filho, que pariu, que balance, viu? Vem da onde, doido. É água, corta o mar. É água, corta o mar. Priscila, o pessoal da Bahia tá ligadinho aqui. O pessoal do Salvador licou em resto, viu? Eles sabem que eu tô mexendo, viu? Posso pedir isso? Bebe só um pouquinho. Contigo. É do meu amigo, mas eu peguei essa. Você bebeu um pouco. É bom. Posso comer. Eu começo logo a chorar. Eu vou no banheiro, eu vou deixar a foto e leve. Ai, você. Que coisa que você me toma? Leve. 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 Agora, ele é grande, né? Se bate. Bora, chefe. Oi, oi. Arrasou. Oi. Se bate aqui, ó. De onde ele, né? Ele é grande. Bora lá, pessoal. Vamos chamar pra fazer foto. Bora, meu filho. Não faço uma foto, não. Faço. As vizinhas do prédio, né? Sim, sabe. Muito obrigado. Foi embora, meu filho. Só de que eu tô operado, viu? Mas eu posso abraçar. Eu não faço foto, não. Eu faço book. Você já sabe como eu sou. Peraí. Deixa eu ir aqui. É, as vizinhas do prédio tá me chamando pra fazer foto. Olha elas ali, olha. Tudo bem, amores? Vocês querem docinho, bolinho? Vocês vieram tirar foto ou comer bolinho, um coxinha que tem aí? Você, que você tá muito gostoso. Ah, obrigada. Você sabe que agora eu tô mais delicinha, viu? Tá sim. Agora o marido tá aqui porque eu não faço nem foto se o marido tiver por perto. Ah, ele tá viajando. Porque o marido tinha ciúme antes sem o meu tanquinho. Imagina com o tanquinho agora. Vocês estão vendo? Obrigado, meu amor. Tudo bom? Tudo bom, meu amor. Cu, como foi que você tava dizendo? A gente hoje no mercado. Eu e Babau comprando algumas coisas. Aí a gente deu de cara com a segurança de vocês. Aí a gente não caixa a segurança no outro. Aí ele comprando os vinhos do Lucas, galera. Aí eu... Vem cá, amigo. Deixa a gente tirar foto desse vinho pra levar. Porque o Lucas não vai lá hoje. A gente vai comprar. Aí o vinho... Ela bem fofa. Eu vi que o Lucas gosta. Deixa eu comprar pra ele. Eu tirei a foto do vinho, gente. Tirei a foto do vinho. Aí eu... Vamos lá, Babau. Pra comprar uns 3, 4, por aí. O Lucas diz, olha lá, a gente chegou lá, o preço... Falou pro segurança. Manda ele levar esses vinhos lá pra hoje. Não, porque não vai dar, não. A gente não vai comprar. Pode mandar ele levar o vinho. Ela disse, ei, esses 3 vinhos já é o dinheiro do garçom de hoje. Amigo, faz o seguinte. É o dinheiro do garçom. É a diária dele. O vinho. Pega e leve. Vai, o vinho. Amiga, menina. Porque eu tomava tanta cervejinha. Eu sou louco por vinho. E eu já posso tomar um vinho. Só uma... Como foi que você tava dizendo? A gente hoje no mercado, eu e Babau, comprando algumas coisas. Aí a gente deu de cara com a segurança de vocês. Aí a gente nunca acha o segurança no outro. Aí ele comprando os vinhos do Lucas, galera. Aí o dinheiro do garçom é a diária dele, o vinho. Pega e leve. Amiga, menina. Porque eu tomava tanta cervejinha. Eu sou louco por vinho. E eu já posso tomar um vinho. Só uma... Vamos pra casa. Tá ótimo. Tá ótimo, menina. Tá ótimo. Dei, dei, dei. Pronto. O gol já é só. Já fiz meu papel no dia das crianças. Pronto. Tá ótimo. Eu vou pedir uma caipirosca. Se leve. Eu vou pedir uma caipirosca. é aqui, pensa um cara que eu gosto de escutar, é o meu amigo, é sério, pensa uma pessoa que eu amo é aqui, meu amigo é sério, pensa saudade, pensa uma pessoa chata, mais velha, pensa uma pessoa que eu gosto de ficar, pensa uma pessoa que eu gosto de ficar, pensa também é amigo, posso levar a lembrancinha, é de verdade, né fia, a mãe você pode levar um pedacinho de bolo, pode levar um pedacinho de bolo lá pra casa, tá roubando a festa é pra representar o pintinho de mel que vocês eram na época do seu tempo, deixa eu ver a lembrancinha, ai obrigado, foi, acho que foi, aqui amiga me dê, ai Pinho levei a lembrancinha já pra nós, dá, amigo dá não, já tem que ser de dedos pra segurar, olha aí, ai, eu não vou poder comer, mas eu falei que tem um come, viu, amigo, eu come sem chocolate, só tô, tchau, maninho, tchau, te amo, viu, olha, tô levando a lembrancinha, levei mais, rapaz, as que tem aí, de as crianças, porque a mãe de as crianças, não, não pode deixar que eu botar as crianças da roupa, na verdade, eu botar as crianças do prédio aqui, tudo, viu, pronto, dei, e se sobrar, dei da roupa também, que eu tô levando essa, tô levando essa pra minha criança, que é o pretinho, né, que eu não posso comer, obrigado, maninho, meu filho, te amo, amei tudo, eu achava que eu não podia mudar pra gerar fundo do Max, tava de azul, mas eu amei, maninho, tudo lindo, meu amor, eu te amo, tchau, babau, beijo, gente, é isso, amei, mas sabe, viu, Miguel, como você vai em casa? De que? O Miguel tava resolvendo uns problemas já, que o homem voltou a trabalhar, né, irmãozinho voltou a trabalhar, é muita preocupação já, e eu tô levando, viu? Pode levar, não, viu, leve mais, quer não, perguntei um pouco, viu? Ei, eu tenho que dar presente pro Miguel, ainda. Pega bala, tava até debaixo da camisa, pegue mais, rapaz, ali, ah, pegue mais. Não, amanhã tem as crianças, dei as crianças. Então, pega, quer que venha ser um pretinho só, porque já tá bom, já, dei as crianças, viu? Tchau, irmãozinho, te amo, viu, tchau. Pô, Lucas, o que foi que aconteceu que você voltou, Lucas? Queria fazer se você pode virar mais uma. Pô, ônus pra você, rapaz, eu sabia que você ia querer mais uma. Vá, Lucas, pega, Lucas. Vá, Mofio, pega, misericórdia. Essa aqui, ó, achei com isso. É o Iri Miguel. Um beijo, vem, mano. Pô, Lucas, vem aqui, vem aqui rapidinho, Mofio, ó. E vou até deixar o seu Instagram aqui, né, que você, enquanto o seu outro não volta... Vai voltar, Mofio, vai, pode confiar com você que vai voltar. Mas, enquanto isso, gente, eu vou deixar aqui o Instagram dele, que ele voltou com esse. E eu quero ver vocês aí seguindo ele. Que você, Lucas, eles me perguntavam tanto por você. E pode ter certeza, Mofio, que eles agora vão seguir com força, viu? Eu tô aprontando tudo já lá. Não, Mofio, eu já percebi, Mofio. Quem tá aprontando é você, viu? Ah, gente, siga, viu? Vocês estavam perguntando tanto pelo Instagram dele, ó. Vou deixar aqui, viu? Pode seguir. Gente, boa noite pra vocês, viu? Cheiro, cheirinho. E aí, ó, tá. Gente, só pra me entender. O que... Isso aí parece, né? O que aconteceu com a sua lembrancinha? Você comeu e não disse a gente. Eu tô em pé. Porque, assim, eu olhei pra mim, eu olhei pra Dipau, eu olhei pra Délia. Eu disse, você é que erraram o tema? E hoje, meu irmão, na hora que eu filme em bronzear, aí tem um fotógrafo, daqui a pouco. Os papagazes hoje estão de ferro e a gente nem mandou na... Mandou em casa. Amei. Boa noite, Bruninho. Tá catando o queijo todinho, minha filha. Não é assim não, meu irmão, também. Eu tô ajudando. Não, Bruninho, fica à vontade. Vai, fica à vontade. Vai. Vai, Tomal. Nem com vergonha, não, pô. Como é, Bruninho? Um pratinho feito. Já vai assim. Deu os bens ali, viu? Deu os bens ali, viu? Deu os bens ali, Bruninho. Não para a boca, minha gente. Tem duas horas da manhã. Não para a boca. A outra ali tá aérea, minha gente. Não sabe de nada. E a outra aqui num prato, viu? É o que, minha filha? É o que, minha filha? Você é de comer o que? Aqui? É de comer, para de comer, vá. Boa, essa queimadeira, minha filha. Essa queimadeira, minha filha. A outra tá se acabando no prato, minha gente. Não para. Vai, vai, vai. Finalmente em casa. Vai com a sua bunda. Eu não. E por que tá sacando a barriga? Eu não. Olha. Olha. Eu não tô pensando muito pra banhinha. Eu digo que não é pra dar bebida. Mas ela vai na hora de casa nem vai. Pois é. Ei, leva ela pra sua casa. Marca ela aí pra levar ela. Vigimária. Gente, estamos em casa. É uma bagaceira tá aqui nessa p***. A gente tem que organizar tudo. Botar as coisinhas que a gente comprou lá no shopping. Comprei umas coisinhas bem massas. Ainda tem que comprar outras. Vê se dá tempo. Amanhã eu tô aqui no shopping, inclusive. Ainda mais eu tenho que ir devolver a blusa da loja da Moé, né? É mais amanhã filha. Mas é aberto o shopping, eu acho. E embora para a Piraca, né, gente? Tem uma novidade pra contar pra vocês. Vamos viajar em breve. Até acabou de resolver. Acabou de comprar as passagens, na verdade, né? Vocês sabem. Sabe que nós somos um casal muito doido assim. Do nada. Vamos, vamos, vamos. Vamos com essa viagem. Vamos, vamos. Compre as passagens. Compre as passagens. Comprou. Vai ser uma lua de mel. Uma lua de mel. Uma lua de mel de quantos dias? Eu até me tremia aqui. Quatro dias. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Vai vir outro menino. Gente, sério. Vai ser uma viagem dessa vez. Não é viagem a trabalho, não é. Só pra curtir. Pra gente se curtir. Vai ser daqui a uma semana mais ou menos, né? Nessa também, Maria não vai. Porque é a viagem pros papazinhos dela. Sim, vamos entrar pra família agora pra ficar com Maria. Dessa vez vai vir mamãe de ronron, vovó, melren. Vai ser uma pensão. Vai ser uma pessoa dentro pra cuidar da Maria. E também vai ser uma viagem rápida, gente. Eu preciso dar uma pimbada fora também. Nossa, cuidado. Cuidado, cuidado. Quem sabe não vem um irmãozinho pra Maria, gente? É, né? É uma fã. Na verdade, gente, eu queria levar a Maria, né? A Maria e a babá. Porém, tem dois dias que eu requisitei, né? Tirar o passaporte dela e tal. Paguei, mas ainda tá esperando, né? Entrar no sistema e tal. Pra saber quando é que vai fazer a entrevista, né? E lá, não sei o que. Fazer os barangandãs, tudo. E aí não vai dar tempo, entendeu? Não teria como. É uma viagem internacional, né? Entreguei isso. Mas eu ia ir. Será que vocês viram pra onde é? Duvido. Duvido da vida. Ah, mas daí é isso. Vocês imaginam. Ele nunca foi na vida. É, ele nunca foi. Não é o país quanto o povo mais. É, é. Eu quero saber se vocês adivinham. Mas daí eu não queria ficar ali. Eu queria te falar alguma coisa pra vocês. Tem como não amar Lucas. Ele é simplesmente a pessoa disparada. O mais fofa que todo mundo conhece na vida. Então, assim, todo mundo ama Lucas. É, assim, ele não tem hater, gente. Ele não tem uma pessoa. Se a pessoa chegar e dizer assim, eu não gosto de Lucas. Essa pessoa só pode ser, tipo... Assim, não existe. Não tem como. Ele é muito fofo, muito carinhoso, muito tudo de bom. E, inclusive, gente, eu nem tinha falado aqui pra vocês, né? Ele tá com a conta reserva, tá? Até a dele ser reativada. Então, eu acho que já tá todo mundo seguindo. Mas se tiver alguém aí que ainda não tá seguindo ou não tava sabendo disso, eu vou deixar o arroba dele aqui. Vocês cuidem de seguir. Sigam muito, muito. Ele já tá gravando horrores, gente. Vocês estão só perdendo. Já tomou todas, não foi? De leve. De leve. De leve. Só foi pra curtir a festa. Você vai na onda de Carlinho e começa a encher a pipeira. Só se omite. Só pra sopar. A sua família o quê? Só tem gente sem juiz. Eu já não acho. O que foi que houve? Diga. Mamãe, que ela ia botar uma missionária ali de casa pra dormir. E ela disse que não conhecia. Conheceu hoje. Do nada, viu, gente? Só tomou duas doses e já tá... Só que ela foi fazer fofoca a minha pra mulher. Olha. Gente, ela tem um problema. Mas essa menina não pode beber. Toda vez que ela encontra Carlinho e Marcos, ela tá enchendo a cara, sabe? Não pode ver Carlinho e Marcos tomou uma dose. E você vai na onda, viu?